Duas equipes aqui de Rio Preto se destacaram na segunda etapa do Circuito de Judô São Paulo. Um projeto social da cidade conquistou o segundo lugar, enquanto uma associação da modalidade garantiu o terceiro. E com isso, ambas demonstraram que com dedicação é possível alcançar bons resultados. A arte marcial de origem japonesa tem transformado a vida de crianças e jovens através deste projeto, que é desenvolvido há cerca de 30 anos em São José do Rio Preto. A gente forma campeões e cidadões. A gente gosta de trabalhar bastante a parte de disciplina que a própria arte marcial traz. E junto com isso a gente trabalha a parte de educação também. A gente cobra na escola, tem que ter nota boa na escola, senão não participa dos treinos. E empenho, que é o mais importante. Com empenho certeza o resultado vai vir. A dedicação em cada movimento e mobilização levou a equipe do projeto a se destacar em competições como o Circuito de Judô São Paulo, que reuniu mais de 800 atletas nesta segunda etapa realizada no município de Mirassol. Os alunos vêm treinando desde janeiro para competições anuais e se destacaram bem. E aqui em Rio Preto a gente foi campeão em geral e lá em Mirassol ficamos em segundo. E a preparação não para, né? Vamos treinando aí para as próximas competições que vai acontecendo durante o ano. No total, o projeto social daqui de Rio Preto conquistou 11 medalhas de ouro, 14 de prata e 13 de bronze nesta competição. Entre os mais de 80 participantes, o pequeno Arthur esteve lá e garantiu uma medalha de ouro. É isso mesmo? Sim. Como que foi isso, gente? Foi com uma habilidade de confiança. Só e para isso você treina bastante? Sim. Conta um pouquinho desses treinos, como que você vem aqui no projeto, conta um pouquinho para mim. Treino de terça e quinta. Treina desde quantos aninhos? Do quarto. Gosta bastante? Sim. Mas não foi só o Arthur que se deu bem no Circuito em Mirassol. O atleta Pedro também foi um dos destaques. Foi bem legal porque meio que eu já estou acostumado a ganhar aqui na região. Eu comecei a iniciar no judô faz nove anos. Desde os meus quatro anos de idade eu comecei no judô. Isso me ajudou muito no meu desenvolvimento da saúde. Os treinos nesta Associação da Modalidade Esportiva em Rio Preto também ajudaram o atleta Samuel a garantir um bom desempenho no torneio. Muito treino, muita dedicação, treinando até de noite, treino de segunda, quarta e sexta, de terça e quinta. Os atletas Samuel Motta e Pedro Motta são os atletas muito dedicados, inclusive com muito apoio da família que também são praticantes, o pai e a mãe. São crianças que vêm se destacando. O Samuel Motta já foi campeão da Copa São Paulo. O Pedro Motta já ficou terceiro no Paulista. E são atletas que estão em total evolução. Com cinco ouros, cinco pratas e oito bronzes, a associação que revelou os jovens talentos conquistou um total de 99 pontos no circuito. Isso aí mostra que o trabalho que está sendo desenvolvido com os atletas é um trabalho que está realmente surgindo efeito, né? E a gente fica muito contente com isso, haja visto que na contagem geral obteve o terceiro lugar. Mas se engana quem pensa que as equipes já se contentaram com esses troféus. Ambas vão continuar focadas para encarar os desafios que ainda estão por vir. Alguns atletas têm os paulistas ainda, né? Durante o ano e os amistosos aí que acontecem na região. Preparando também para os jogos regionais e abertos, né? Que vai ser em Araçatuba e a gente vai sediar os jogos abertos novamente aqui em São José do Rio Preto. E estamos treinando e focados para trazer um troféu aí, se Deus quiser. A expectativa está boa. Boa. Vamos lá. Vamos que vamos. Boa sorte aí para essa meninada danada e competente. Com certeza vem vitórias por aí.